Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, escovei os meus dentes e não vê a minha cara agora eu vou preparar meu cabelo porque é isso eu tenho que ir ao banco Está a pessoa com tremenda de luz é ela no cabelo não sei se aqui atrás pentei ou o que? não sei mas eu gostei de olhar assim então tá no meu eu estou apagando é isso No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito muito bom esse é o meu look bem summary é isso que fala não, summary é summary enfim um vídeo bem, bem legal, bem bom olha, aqui tem a samba de uva que a minha mãe faz natural meu Deus, muito bom mas enfim, não trocando de assunto hoje o vídeo vai ser que eu vou abrir calma, não tem boa luz no vídeo de hoje eu vou abrir a minha primeira conta bancária eu estou muito, muito feliz tomara que dê tudo certo eu quero abrir num banco específico antes de tudo eu tenho 16 anos eu sei em inglês acho que não sei se dá não sei aqui dá mas tu tens que ter autorização ou do teu papai ou mãe sabe? ou dos teus titulares e é isso eu vou abrir porque eu sempre fui muito independente e tal e tenho uma conta e eu tenho planos futuros que eu preciso de ter conta agora mas é isso estou muito feliz batendo meu cartão ai arrisca quando a minha conta estiver vazia ai eu já vou falar não tenho dinheiro na conta não tenho dinheiro na conta aaaah é isso espero muito que vocês gostem do vídeo já deixe seu like já subscrevam aqui no canal e sigam todas as minhas redes sociais por causa do meu insta e o meu tiktok já agora eu esqueço muito de falar aqui no youtube que eu tenho uma conta secundária no insta isto porque o insta anda muito bugado e se acontece qualquer coisa eu tenho sempre a outra conta para vocês saberem que bugou a minha conta oficial então se vocês se a minha conta oficial bugar tem a secundária e se a secundária bugar tem a oficial mas a oficial é esta e a secundária é essa eu vou lá sigo as duas can eu lá mid story mid story tal eu apareço mais vezes falo mais vezes com vocês respondo as suas perguntas e não eu vou lá sempre o tipo de mensagem tu és aquela que eu não respondo e não sei o que não eu não sou dessas eu não sou dessas eu tenho dias específicos para ler toda a minha DM para ler para falar com vocês tanto mais como muitas vezes eu posto nos meus stories porque eu realmente gosto e para mim não faz sentido nenhum ver aqui tudo surpreendente mas atrás ou quando para de filmar sou cínica não respondo sofria não eu não sou assim realmente eu não sou assim eu respondo todo mundo claro há perguntas que deixam a pessoa desconfortável mas eu respondo com todo carinho e respeito a todo mundo por isso se vocês quiserem falar comigo sigam eu vou abrir um e-mail que provavelmente cada vídeo que vai sair hoje é sexta o vídeo tinha que sair hoje mas vai sair amanhã sábado eu vou agora abrir um e-mail porque eu preciso de um e-mail de trabalho então eu vou abrir um e-mail e provavelmente quando eu tiver a editar esse vídeo eu já vou ter o e-mail então tá lá fazer chá enfim o e-mail é este que está a parecer aqui se vocês quiserem em parceria sei lá conversar comigo ou se quiserem conversar comigo por e-mail mas se vocês quiserem mandar alguma coisa não sei o que ou se é alguma coisa sei lá aqui o meu e-mail ou pelo insta enfim bora que bora vocês sabem que eu gosto muito de comer atum então ó isso aqui é azeite pessoal que tá assim que eu tenho que misturar porque eu meto no e já me perguntaram o que é que eu faço o que é que eu meto no meu atum o que é que eu meto no meu atum eu meto a cebola picada o atum uma lata de atum claro que não como sozinha meu deus curioso ia acabar isso tudo sozinha olha já tô a preparar aí o pão vocês vão ver daqui a pouco e também tempero com vinagre o atum já vem com certo óleo eu tomo o já vem com certo óleo este atum vem com óleo de geração acho que é assim que fala mas eu acrescento uma gotinha de azeite porque eu meto vinagre e meto sal então eu gosto de saber que tá tudo no limite tô a tomar um remédio por isso já tá aqui já estou tomando o meu remédio é um suplemento alimentar e já cortei o meu pão olha o tamanho do pão é maior que a minha cabeça ó são dois enfim é isso vou comer e depois eu volto pra falar com vocês lavei a luz se eu não filmei porque eu sou uma péssima blogueira enfim é isso pessoal o que está aqui é chá o pão com atum tá eu não vou deixar aqui o nome do remédio assim primeiro porque enfim não é que não seja parceria porque não é porque é coisas que realmente eu tenho tempo pra saber se me dá bem ou dá bem no meu organismo ou no meu corpo e remédio é algo muito sério então eu não quero influenciar nada não quero vão comprar vai dar mal então remédio é bom com receita médica por isso eu não vou mostrar mas é um suplemento alimentar que eu estou a tomar eu acabei de comer pensei que já tivesse aquele calor infernado aqui mas não é porque tomei chá vem aqui pra varanda ai nossa dê oi já chegamos aqui no banco eu não vou filmar dentro do banco mas eu talvez eu vou abrir na minha primeira conta não é isso mamãe não me peça dinheiros tá bem? não me peça não me peça dinheiro eu vou não me peça 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 pessoal acabamos de sair do banco eu estou me sentindo muito adulta aqui eu estou no estacionamento do Pingo 12 e eu nunca vi tão vazio como está hoje é a primeira vez é porque é muito cedo mesmo enfim é isso pessoal está um clima hoje olha clima podre pessoal acabamos de ir pra minha escola vamos buscar livros porque aqui em Portugal oferecem que lindo não é bem oferecer é tipo emprestar principalmente não vais precisar pra vida toda só pra quando acabar de estudar e tal então estes são os meus livros são dois a escola deu dois mas mandaram-nos ir agora pra aqui uma livraria que é grátis nós vamos mostrar um papel que tem um código e vamos dar os outros 4 livros que faltam pessoal boa tarde são 15 horas acabamos de chegar em casa mentira já chegamos há uns minutos uma hora eu vou explicar aqui o que aconteceu quando eu saí de casa quando nós saímos de casa quando nós saímos de casa era um 9 né isso olha só deixa eu explicar ai vamos né brincando e tal eu fiquei sem carga porque quando eu saí de casa eu só tinha 10% ou 20% e depois eu pus a carregar no carro só que depois meu pai nos deixou lá então ele precisava de ir e eu fui além de carregar ele e eu não tenho um carregador eu uso do meu primo ou do meu pai então hoje comprei carregador e sobre a abertura eu estou com muito sono será que eu falo isso agora ou eu durmo e depois falo eu não sei pessoal acabei de acordar então eu estou com muito só com frango e tal 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 sim Olá pessoal, bom dia. Eu ontem descanso, eu acho que quando eu parei de fazer o último take eu estava almoçando e já eram 18 horas, né? Ou 17, não sei, não lembro. Mas hoje é sábado, eu gravei o vídeo sexta e hoje eu quero postar esse vídeo, por isso eu já vou explicar para vocês. Estou aqui na minha varandinha. Ai, não, só tem muito sol aqui. Vou mostrar mais para lá. Pronto. Vou explicar tudo para vocês, mais ou menos, porque eu postei numa história que eu abri conta e eu recebi várias mensagens, então vou aproveitar para contar para vocês aqui no vídeo, porque eu disse que eu vou explicar no vídeo. Sim, em Portugal tu podes abrir conta sendo menor. Atenção que esta conta tu vais associar a conta dos teus pais, tipo, a conta é tua, tem teu nome, tudo, tudo. Quando fazes 18, que eu tenho 16, quando fazes 18 vai estar certinho só tua, mas tu não podes ter o aplicativo do banco que você abre conta, porque quem tem que ter os teus pais? Porque é tipo, segurança, é o que eu expliquei ontem para vocês. Outra pergunta que eu recebi, tu tens cartão multicaixa? Não, eu não posso ter cartão multicaixa porque sou menor, para ter segurança, porque podem me assaltar, por isso não tenho cartão multicaixa. E o resto eu acho que eu expliquei ontem. Hoje é sábado, são 11 horas, acabei de acordar ali em todo o pijama. E agora eu vou comer, ontem fiz arroz doce, mas se vocês querem receitinha, eu deixei a minha receita de arroz doce no TikTok. Então se vocês não me seguem no TikTok vão lá ver, se vocês não me seguem vão lá ver e me sigam, que eu seja uma Mari. Minha cabineira está suja, não sei. É isso. Lá que eu acordo, arrumo já a minha cama. Outra coisa, isso são coxas do inverno, pessoal. Até que são, no inverno eu não posso passar frio, não posso. Outra coisa, ontem eu recebi livros da escola. Eu vou, acho que eu tinha que posicionar o telefone em algum lugar. Eu acho que eu vou colocar álcool porque meus olhos não estão bons, gente. Eu fico muito retícula de óculos, por isso eu não gosto de óculos, mas está tão bem. Mas já, agora falando a sério, eu tenho tipo, um, dois, três, quatro. Eu tenho seis disciplinas e nas seis disciplinas eu ontem consegui pegar o livro de quatro. Na livraria não tinha mais. Eu peguei esta de matemática. Esta aqui é de matemática. E matemática, lembrando que eu não tenho matemática normal, que é fácil. Eu tenho matemática analítica. Então são dois livros. O ano passado eram três. Isso, eram três. E uma curiosidade sobre aqui em Portugal é que os livros têm isto aqui porque é aula digital. Sei lá como eu vou explicar isso. Ou seja, existe um aplicativo que tem esses livros no formato digital. Então as pessoas quando metem no projetor, na aula, eles têm esse aplicativo. Eles vão lá e têm tudo isso, tipo, mandar exercícios e tal. Eles conseguem colocar no quatro. Depois, tudo é economia. Que eu amo economia. Eu ainda não abri um livro, para ser honesta. Tipo, só estou a ver aqui que eu acho que eu vou falar muito de satélite. Havia, acho que eu vou falar de petrolíferas. Eu acho, mas eu estou, tipo, sou excited. Estou muito feliz para saber isso. E depois tenho aqui o meu livro de filosofia. Este papel aqui é dos livros, que eu tenho que levantar os outros dois. Filosofia. Lembrando que todos eles têm isso. Enfim, é o livro de filosofia. Seguir, tem o livro de inglês. Está aqui. O livro de inglês. É. Mas este aqui tem soluções. Não tem soluções. O que eu não gosto, mas ok. É isso. Depois eu volto para falar alguma coisa com vocês. Acho que eu vou vos acompanhar. Vocês vão me acompanhar a ir comer, porque eu tenho fome. Se vocês alguma vez pediram um vídeo, assim, em tempo real. Tipo, gravador não tem postador de postador de esse. Tomara que dê cedo, porque eu estou sem espaço no telefone. Mas aí vai correr bem. Vou fazer um ovinho. Primeiro, para o meu pai. Se ele quer comer ovo, então... Como eu estou na cozinha, vou fazer ovo. E isso. Vou tirar aqui um novo. No vídeo, espero que vocês gostaram do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. E sigam todas as minhas redes sociais que estão passando aqui em cima. Nesse caso, o meu Insta, que é a conta oficial e a conta secundária. E o meu TikTok. Também vão lá. Siga, eu estou passando aqui foto do meu TikTok, que eu posto agora vídeos assim. Toda hora. Então, olha lá. Me sigam. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.